E hoje vamos ter noite do pastel por aqui, pastel de carne e de pizza. Inclusive não podemos esquecer o orégano, meu amor. Aqui tá os ingredientes do de pizza, ó, presunto de maçarela, carne, batata. A gente sempre ama batata no meio da carne, sabe? E a gente gosta mais molhadinho, não tão seco também, sabe? Que tem tomate que a gente vai fazer uma saladinha de tomate com repolho, que em São Paulo eles têm muito costume e a gente gostou muito. Quem já comeu? Com pastel, com cebola, a massa de pastel, alho. Eu já deixei aqui o coisa também pra facilitar e bora começar a fazer. Oi, gente maravilhosa! Oi, gente maravilhosa, bora fazer um pastel aqui? Vamos fazer uma noite do pastel, como eu mostrei pra vocês os ingredientes. Depois a gente vai levar lá pra minha sogra comer lá de um tomate. Isso. Vou descascar aqui a batatinha. Já descasquei a cebola pra na área. Nossa, esse fogão tá uma barulheira, gente, não reparo. Aí eu vou pôr aqui a bolinha e vou fazer gritar a cebola. A gente vai levar lá de um tomate. A gente vai levar lá de um tomate. As long as you're with me Get rid of all your sorrows In the summer city There's no place on earth I would rather be I'm going to put the oil in here And then, it's going to be done And when it's done, it's the last part that we grab I'm going to put the oil in here And put the meat in here Premedor maravilhoso I was talking to Fabiana, if there were 5 oil in here, I would put I put everything at once But I think it's 3, it's 3 small When it's big, it's medium, it's 2 When it's grand, it's 1 Nossa, the oil até já fritou Because I went to put a baterie But it was just this part I'm going to put it on the oil If you want the link to the premedor, I'll leave it in the description And I'll put the meat in here I'll come with it Porque o primeiro alho que eu coloquei já fritou Não vou esperar muito não, senão ele vai queimar Agora vai soltar o tanto Só um d'água We got this conversation And you seem to agree with me But when there's complications You withdraw and leave me to be When there's a problem You become like a wall And every time I trip It's a free fall Why don't you help me The way I help you You don't have to save me Just be my parachute Gente, enquanto isso, eu vou picar aqui o tomate Pra fazer uma saladinha de tomate, né? Tipo um vinagrete Só que só com tomate e cebola, né? Mas é, vai pôr junto com o repoujo, esqueci Pôr junto e deixar um pouquinho de repoujo separado só pra mim Hum, aí o que? Ué, você falou só vinagrete e cebola Mas vai pôr junto com o repoujo? Pode ser Entendeu, gente? Tem, tem, tem Aí eu vou colocar semente tudo Que eu não importo Minha mãe também não importa Aí tem gente que vai falar que vai ficar aguado Mas vinagrete é aguado mesmo? Olha, esse aí não dura muito, né, mãe? É, e é só colocar bastante vinagre também Que, ó, fica uma delícia I got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without You I wouldn't know what to Gente, começou a soltar a água Eu já vou colocar a batatinha E sim, gente Fica muito gostoso Eu sei que tem gente falando Nossa, como é assim? Batatinha no meio da carne Vai fazer pastel Gente, fica muito gostoso Você nunca experimentou? Experimente fazer desse jeito Se você gosta de batatinha, né? A gente ama E lógico, o que predomina aqui É a carne, não a batatinha Tem mais carne do que batatinha A batatinha é um complemento Dá uma suculência a mais A gente gosta muito Vou deixar dar uma fritadinha Depois eu ponho molho de tomate Ai, já coloquei um pouco de tempero Aí daqui a pouco eu experimento Ver se tá bom Hum, dá um cheirinho Gente, eu pico no repouro aqui Gente, tô muito louco É igual abobrinha É, fica pequenininho Eu tô comendo cebola Eu tô comendo cebola Eu falei com isso Mas é muita carne Tem que ter cebola Eu tô comendo cebola Eu tô comendo cebola E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu coloquei mais cebola E vai Derretendo aqui enquanto vai fazendo a carne Eu já vou pôr o Molho também Acho que vou ter que pôr mais temperinho também Que tá faltando É a maioria né gente que faz pastel de carne Deixa assim né, bem soltinha a carne A gente já gosta dela um pouco mais molhadinha Sabe, não tão soltinha assim Mas digamos cremosa, não sei Enquanto a Nair vai fazendo aqui Eu tô fazendo o vinagreche aqui também Ah, tem que picar a cebola aqui ainda Vai pôr uma só Sim É né É, pode ser Vou recolher eu já comei aqui E aí vai faltar Terminar aqui O pastel de pizza Tá lá nisso, mas olha se tem vinagreche Ou se tem orégano né Vou conferir Vou picar a cebola aqui Fica bem pequenininho O Fabiano gosta de faca de serrinha gente Senão ele corta a mão Eu acho que eu cortei com serrinha só uma vez Só que eu coloquei muita força Com as outras facas não, era toda hora Todo dia que eu mexi com outra faca Eu cortava Porque ela corta demais né Então As facas são boas E com a serrinha não Eu vou fazendo assim ó Mais que eu vou apertando aqui assim ó Mais um Tem um corte liso assim né Eu acho bem melhor Por conta disso Just give it up I'm not your girl And I never will be Don't call me up Don't waste your time Cause I'll be your enemy If you want love Look somewhere else Heal for nothing Just give it up I'm not your girl Cause I only love me Don't get me wrong You and I could have fun together When I feel done With having fun of my own It's better To care for yourself Not rely on somebody else Don't get me wrong Colocar um pouco de sal né gente Acho que só isso aqui não vai dar não Que tem muito mate Ele picou todos os tomatinhos Quanto tomate? Quatro? Quatro mate Quatro E uma cebola né E aqui vai mais temperinho Deixa eu gostar um pouquinho Que você precisa Vai pegar uma colher aí Pra não mexer aqui Vou desgançou E pronto Agora falta fazer o típice E a bancada ali? Tá ali Porque vai enrumar as massas já Qualquer coisa Eu ia falar pra você Por favor que o sal Eu esqueci né É pra mim vai tá ruim Eu não gosto de tomate Gente Eu acho que vai faltar um pouquinho Não sabe Vai só esperar um pouquinho aqui Dar uma secadinha a mais Mas olha como fica diferente Da carne soltinha né A gente gosta assim Fica cremoso Dentro do pastel E agora falta temperar a alface Não sei como vai temperar A alface? A alface É refúgio né Ah põe limão e sal né Eu que eu gosto Limão e sal Eu acho que eu vou pegar um pouquinho Desse macho aqui depois E vou colocar pimenta Hum pimenta Ah coloca agora pimenta Aquela Aquela Biquinha Não Aquela Pimenta Ah esqueci Aquela pretinha assim ó Ah pimenta do reino Isso Mas é pra poder Tuas opção Igual lá em São Paulo Eu só fiz com pimenta E certinho Ai saudade das feiras de São Paulo Te amava as feiras gente Amamos ainda né Só não tamo lá Comprei a moçarela e o presunto picado E eles colocam junto aqui ó gente Só não sei se vai dar Não sei Vai dar muito mais moçarela do que presunto Sim Porque eles colocam bem menos Moçarela Fazer pouco É fazer só Mesmo tanto por causa que É por causa que nós Só nós dois né Depois a gente come o presunto Com outras coisas Faz rapidez Tem rapidez até hoje Aqui em casa Agora eu vou pôr aqui o orégano E pronto Misturar Agora vamos começar Começar a rechear Pastéis Pastéis Eu sempre fui procurar Um jeito de falar errado De graça A Fabiana tá molhando ali Vou colocar o que sei To carry The only one I'm thinking of She's everything I'm dreaming of Hey The one that I can live without All that smile makes me tripping out I wanna dance with you tonight Yeah You close to me Feeling good Now I believe I gotta have you In my life You got that good goodbye I want to spend some time Backing with you Oh I got this good on time I want to spend some time Backing with me Oh Oh In time to time I have one of Renewish To me Ui Meti a test Esse negócio Vai Mãe Olha pra senhora Conta Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Amém Gente eu já puse o óleo aqui pra fritar E a Fabiana falou que a mãe dele ali no telefone Ela preferiu que levasse pra ela amanhã de manhã Com o pastel Começar a fritar Tirar o plástico por favor né Eu já acho que eu já vi na internet que alguém fritou com o plástico e tudo Virou tudo deretido No primeiro ele é pra fazer né Que Né Daí já a coisa A gordura tudo né Estraga É Se vai o plástico junto Pensa Tristreza Estoura Que cor meu pastel gente Olha Vou até tirar assim Porque eu do outro Acabou a bateria de novo Essa câmera Porque hoje a gente já gravou outro vídeo E aí a gente tá ficando doida aqui Põe uma bateria e carregar Tira Põe Tira Põe Isso aqui eu como Fabiana Não gosta de estar um torrado assim Aí eu deixei o outro lado até meio branco Ai 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 Tá quente demais Agora eu vou pôr aqui o de pizza Ai socorro Deus Tu não consegue pegar uma vazia pra mim E pôr papel Por favor Porque tá muito rápido aqui Então encorte o papel Pode ser Aqui ó Tem um prato aqui Tem um prato 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 Tá fechando o papel aqui Pizza Enquanto eu Porque eu tava fritando aqui Já fritei né Tem um só né Então vai dar a conta certinho Ah tá Pra fechar os outros pra amanhã É Vai ficar um ano de pizza Doi pra mim Dois pra cima Gente nós temos um fechador de pastel Só que não é tão eficiente Eu acho mais lugar Vai mais fácil Parece que ele não aperta muito bem né É Tem que colocar muita força Pra poder apertar Aqui ó Rapidinho Aí acaba que tem uns que fica meio aberto ainda Tem umas vezes que nós fez com ele Parece que tinha uns que furou né É por causa das quequicinhas Você colocou assim ó A força aqui ó Já é ó Tem coisa que é plástico Mas tem coisa que não é Vai fazer mais carne agora Ou deixa pra ter dois Tem um monte de cear Acho que pode fazer o resto agora Já fica pronto Porque amanhã é só frita mesmo Deve sobrar um monte de carne Pega a outra massa lá Que eu vou ter que pôr o papel debaixo Que é a última Última massinha A gente já vai deixar pronto pra amanhã Os que faltam Tá bom que ela é maior O papel ficou maior que ela Tá bom isso também Deixa eu colocar água Passar água Aí tem gente que vai falar assim né Não precisa passar água Mas é bom que adere mais Eu acho É Nós sempre passamos Porque eu acho que gruda mais É É porque assim Tem umas massas que são já bem macias Que elas já grudam bastante Só que tem umas outras que é mais seca Mas eu não sei identificar Então na dúvida Nunca vai acontecer coisa ruim Se você passar água E a vida inteira Minha mãe era passada Sabe? Minha mãe era também Agora ela nem faz mãe Mas eu vou passar Mas eu acho que ela se leva pra ela Baby Now I'm feeling lost without you And I just can't be Without you Baby Want you all night long Want you all night long Give me all your love Baby give me all your love Baby give me all your love All your love All your love Give me all your love Baby give me all your love Baby give me all your love All your love All your love E vamos atacar Tá pronto, gente, graças a Deus Quem quer vir comer um pastel com nós? Ai, gente, desculpa, eu não fiz pra vocês Vocês não falaram antes Não avisou, eu fritei só a conta Minha mãe do Fabiano, né amor? Né? Mas não avisa Oxi Mas pode deixar, que ainda tem mais ali, tá? E vou fritar, depois que a gente comer Ai, que absurdo Eu não tô brincando Vou arrumar ali, nossa mesa chique agora, tá bom? E aí vamos comer Ó, nossas coisinhas estão todas prontas aqui Os pastéis, esse é o de pizza, esse é o de carne Aqui é saladinhas, é a salada de repolho E essa aqui, o Fabiano colocou pimenta E essa não, de tomate, vinagrete, né? Ele preferiu fazer assim Que aí depois levar pra mãe dele Aí se ela não quiser com pimenta, essa tá sem Ó a nossa mesa chique, gente É assim no sofá Mor, você não vai derramar, né? Só um pouquinho Tem que pegar o refri Ai Mas tá tão doido pra sentar, né? Foi a correia hoje, né? Aham Eu ia perguntar que você pegou três pratos Mas não é dois E colher pra pegar o negócio Não é isso Acho que é só É de chup, mas não vou querer É de chup Não vai precisar De tão bom que vai estar Tá comendo a conta aqui? Melhor nem Tá livre de comer É muito bom Esse é seu e esse que é meu Você tem que comer tudo Se fosse eu Não Não Qual que eu comer isso? Qual que é o col? Qual que tem mais? Não, qual que é o col? Qual que tem mais? Não tá E aquele lado Temos que comer Moreno Não sei qual que eu começo Acho que vou começar nesse também Que é pizza Nem precisa Nem precisa Nem precisa de saladinha, né? Tá dando uma comer Temperal Ai que pizza já tá Temperada Vamos ver o outro Mas é que a gente Quis fazer assim Com saudade Do São Paulo Hum, quer? Põe aí Tira assim Tá bom Hum, bom Vou roçar o que? Se eu tinha colocado Ficou bom Muito bom Hum, tanto de orégano Ficou perfeito Né? Ele gosta de atacar Hum Dança a conta feliz Comendo Tinha muita menina Fazer bastão em casa, né? É Hum Bastão já vem Fazer com a saladinha, né? Vamos ver se o de carne tá bom? Hum Hum Tô suspeita, né? Que bom, carne Bastão de carne Bastão de carne Bastão de carne assim Úmido Tife Você também tá comemorando aí, Tique? Hum, hum A gente tá ganhando Né? Humidozinho e com batata Nosso Deus Não sei como é que alguém nunca inventou De pôr um purê no meio do pastel Tudo voltar com purê Por exemplo, cachorro quente É cachorro quente, né? Gourmetizou e pôs purê É cachorro quente, sabor É verdade É só nós experimentarmos Mas eu tô brincando Vai ficar muito pesado Você não vai gostar Você não gosta muito de purê Hum Muito bom Gourmetizou e pôs purê Dia seguinte aqui, gente E fritando uns pastelzinhos aqui, né? Isso Pra levar pra minha mãe E vai comer também Até da manhã Ela falou que tem uns dois Mas vai fritar bastante aqui e levar Aí ontem eu coloquei a massa nessa vasinha aqui, ó E coloquei na geladeira, né? Pra poder não estragar Espero que o recheio fica... Quente Quente Não é, né? Não é nem pensou nisso Mas eu acho que fica Tá demorando Nossa, eu não tô entendendo O que que tá acontecendo com esse trem Depois de pôr Não dá pra abrir nada Estamos indo na minha mãe É, nós não vamos levar nem a canpa grava lá Por conta que... Ela acabou de levantar, né? Não vai querer nem aparecer Não vai querer aparecer, não É Levando o refri Pra quem não sabe Minha sogra mora aqui do lado Então a gente tá indo assim É assim 20 segundos a gente chega lá Espero que vocês tenham gostado aí da Noite do Pastel Não deixe de assistir esses vídeos aqui também Um beijo doce e tchau!